Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos fazer a parte 2 dos cantores nordestinos que fazem bastante sucesso em São Paulo Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Pois é minha rapaziada, antes do meio de hoje eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da rocha, da rochadeira, da música baiana e nordestina em geral E como eu falei na primeira parte, para você fazer sucesso no nordeste é muito difícil Porém quando você consegue chegar ao auge, você consegue juntar uma boa grana E se você tiver cabeça, você nunca mais vai trabalhar para os outros Você vai juntar aquela grana e só vai fazer multiplicar Agora quando você faz sucesso no nordeste, automaticamente você consegue fazer sucesso em outros estados do Brasil Por exemplo, muitas das vezes quando você faz sucesso em algum estado do nordeste, seja ele qual for Automaticamente você já faz sucesso em São Paulo Mas eis a questão, quando você consegue fazer sucesso em São Paulo E se você mudar para dentro da capital, é muito difícil você conseguir sair daqui de dentro Como eu costumo falar constantemente, é muito mais fácil você fazer sucesso no nordeste e vir para São Paulo Do que você fazer sucesso dentro de São Paulo e ir para o nordeste Mas enfim, o primeiro cantor que eu resolvi trazer aqui para vocês é Quimbarão, ex-vocalista da banda Luxúria Embora Quimbarão seja um nome bastante conhecido na Bahia, em alguns lugares do nordeste e também em Minas Gerais De alguns tempos para cá, Quimbarão mora em São Paulo, onde ele faz ali 80 a 90% dos seus shows Embora duas, três vezes no ano ele faz alguma turnê por outros estados, como Minas Gerais Em alguns lugares também do nordeste Quimbarão hoje mora em São Paulo, onde ele faz bastante shows Cara, o ano passado, em 2019, antes de vir da pandemia Quimbarão estava com agenda super top aqui na capital paulista E assim, as pessoas abraçam demais o som dele, até porque Quimbarão canta demais E o segundo da nossa lista é um veterano conhecido de todos nós baianos Com certeza se você for da Bahia, você conhece Soros Silva Soros Silva que fez sucesso não só no nordeste, mas em boa parte do Brasil E hoje ele se encontra em São Paulo, onde 80 a 90% dos seus shows são todos aqui na capital paulista E o terceiro cantor de nossa lista, com certeza todo o Brasil conhece Esse cara fez parte da minha adolescência e hoje ele se encontra aqui na capital paulista Que é Cristiano Neves, Cristiano Neves com certeza canta demais Até eu estou devendo essa história aqui no canal, várias pessoas estão pedindo mais assim Assim que eu tiver tempinho e assim acabar minhas pesquisas Eu vou trazer a história dele aqui para o canal Embora Cristiano Neves faça sucesso em boa parte do nordeste Na Bahia praticamente ele faz, sempre ele faz turnê uma ou duas vezes por ano Mas a maioria dos shows deles são todos aqui na capital paulista Se você é de São Paulo, com certeza você sabe que Cristiano Neves faz bastante show aqui no estado E o quarto cantor de nossa lista, ele é do Piauí, que é Francis Lopes Francis Lopes, embora faça sucesso em todo o cenário nacional Eu acho que ele intercala esses dois estados, que é do Piauí e aqui em São Paulo Se nós formos analisar a agenda de show dele, é bastante diversificada Muitas das vezes ele está fazendo show aqui em São Paulo E muitas das vezes ele está fazendo sucesso no Piauí Reforçando, eu não sei que ele mora aqui em São Paulo ou no Piauí Eu acho que ele intercala aí esses dois estados Mas aqui na capital paulista, sempre que tem show dele, as pessoas abraçam demais Até porque Francis Lopes canta muito Acho que a música é Lamento de um Nordestino Acho que é essa música, né? Lamento de um Nordestino, né? Nossa, aquela música dele é muito emocionante e mexe comigo demais, cara É assim, eu gosto demais de Francis Lopes E o quinto cantor que eu resolvi trazer aqui para vocês Com certeza todos os baianos e nordestinos conhecem Que é Nelson Nascimento Nelson Nascimento que foi o criador da pisadinha Que hoje várias pessoas chamam de piseiro Mas enfim, Nelson Nascimento ali nos anos 2004, 2005, até 2008 Ele fez um grande sucesso em todo o cenário nacional Participando de diversos programas de televisão Mas hoje Nelson Nascimento mora aqui em São Paulo E também fica lá em Monte Santo, sua terra natal Mas se nós formos analisar, 90% de sua agenda de show São todas aqui dentro de São Paulo, cara E assim, Nelson Nascimento canta demais Rapaziada, eu estava editando o vídeo aqui E lembrei de uma banda que fez bastante sucesso na Bahia Não só na Bahia, digamos que foi sucesso nacional E hoje a banda se encontra aqui em São Paulo Onde 90, 90 não, 100% dos seus shows São todos dentro de São Paulo Que é a banda Latitude 10 Quem não se lembra da banda Latitude 10 Banda muito top Banda de arrochadeira Que hoje vive dentro de São Paulo Mas se você cantar em São Paulo Como eu falo constantemente É assim, é uma escolha que você vai fazer muito difícil na sua vida Se você morar em algum estado do Nordeste E você em São Paulo Aí você está se perguntando, como assim? Muitas das vezes, como eu falei no primeiro vídeo Se você for cantar em algum estado lá no Nordeste Na maioria dos estados, os cantores só cantam mais em prefeituras E muitas das vezes, os shows em prefeituras são caríssimos Por exemplo, um cantor, por exemplo, Thierry Thierry está fazendo um grande sucesso aí Não vou botar Thierry não, porque vocês vão me criticar bastante Por exemplo, Nelson Nascimento Nelson Nascimento naquela época fez bastante sucesso Se ele fosse fazer um show em uma cidade lá do Nordeste Por exemplo, se ele fosse fazer um show em Ilhéus, Itabuna Por exemplo, o show dele ia custar 25, 30 ou até 50 mil reais Aí o cara vir para São Paulo, muitas das vezes O cara vai bater o quê? 5, 6 shows para poder tirar essa grana Mas eis a questão Na Bahia ou em algum lugar do Nordeste Você consegue fazer 3, 4, 5 shows E se você tiver um fome, um cara de visão Você já vai ficar, vamos dizer, rico Mas aqui em São Paulo, você vai fazer 3, 4, 5 shows Vai ser aquele shows contínuo E você vai sempre continuar fazendo shows Se você tiver uma banda bem organizada Se você tiver um repertório muito top Você sempre vai fazer show Agora lá no Nordeste é assim Quando você vai saindo da mídia um pouco As pessoas não estão nem aí para você Porque praticamente todo ano Todo mês estoura algum cantor E muitas das vezes você passa meses e meses Sem fazer sequer um show Mas aqui na capital Aqui na capital não No estado de São Paulo em si Você com certeza Todo final de semana Você vai conseguir fazer 2, 3 shows Talvez essa seja a grande diferença Que alguns cantores opinam Por vir morar aqui dentro de São Paulo Lembrando que na primeira lista Eu trouxe bonde dos playboys Eu trouxe a Cássio Deixa eu ver quem foi o outro Eu trouxe muitos cantores Também tem outro cantor também Que é da Bahia Que faz muito sucesso aqui em São Paulo Que é DJ Juninho Portugal Todo mundo conhece DJ Juninho Portugal Que fazia a parte da banda DJ Juninho Portugal DJ Juninho Portugal Acho que é um negócio desse assim também Também tem DJ Binho Tarrachinha também Que ele faz bastante sucesso aqui em São Paulo Ele faz bastante shows E assim Tem vários e vários cantores Se vocês quiserem aí a parte 3 desse vídeo É só vocês comentarem E também você deixa sugestão Se você é de algum lugar aqui em São Paulo Deixa sugestão ainda nos comentários Ou se você quiser que eu traga aí Cantores de outro Que faz sucesso em outros estados Mas enfim Eu acho que Que aqui em São Paulo mesmo Cantores do Nordeste Que faz bastante sucesso São cantores baianos Cara Porque assim Muitas das vezes você vai ver aqui Cantores baianos Faz muito, muito, muito sucesso Aqui dentro mesmo Eu tô querendo trazer um vídeo Falando pra vocês aqui Sobre o pagodão Porque quem mora aqui em São Paulo Sabe muito bem Que o pagodão Não entra muito aqui Na capital paulista Mas será o porquê Que isso acontece Isso são quadros Que eu tô pensando Em trazer aqui pro canal Mas eu gostaria muito De ver as suas sugestões Para os próximos vídeos Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou É só se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações Porque eu vou estar te esperando Aqui no próximo vídeo Tamo junto Tchau